Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, isto está a ficar cada vez melhor Entre homens do Asav e da Shoreline devem estar ali pelo menos uma dezena de gajos Espera, o que estará no caixote? Armas, munições, talvez Talvez Pensava que a Shoreline não vendia armas? Não Eles não vendiam Esqueçam lá o caixote e a presa Ali está o Asav Com... Orca Quem? O meu antigo tenente Eu lembro-me deste tipo Sim, lá está ele Com aquele cabelinho maravilha Não é? Ela entende Ok, o acordo está feito O teu Orca tem Arezá Vamos lá tirar-lha Ei, ouh, 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 esperem E que tal termos um plano? Como disse, estão ali pelo menos uma dezena de gajos Relaxa Vivos mais tempo Estou tão orgulhosa O que foi isto? Preparem as armas Os dias não respondem Portanto há trabalho a fazer Tenho especial cuidado com o Orca Entendido Ótimo O helicóptero levantou o voo E lá se vai a nossa presa Não Eles vão ficar por aqui Até limparem a zona O que foi isto? Vamos lá. Raios, gás blindado. Raios, gás blindado. Vamos lá. Finalmente, armamento bom. Desvaziado tarde. O que é que queres dizer? O WhatsApp é dado a mentir-nos. Não há glória nisto. Se contares isso a alguém, irmão, mata-o-te. Estou só a dizer o que toda a gente pensa. Então limita-te a pensar e cala-te. Não há glória. Não há glória. Não há glória. Não há glória. A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Será que tem que fazer tudo sozinho? Neutro, a Lídera! Obrigado, Sr. Peçores! Vem aí mais, otários! Ainda não estamos sapos! Apanhei-a! Vais vencer! Não! Espere aí. Eu não imaginei. Eu vou trair mesmo aqui! Vem aqui! Vem aqui! Cuidado com os direitos! 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 Merda! As balas não estão a fazer nada! O helicóptero tem uma blindagem forte! As balas não estão ao final! O que? 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 Tchau, tchau. 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 E aí, como está voar? A blindagem está a aguentar-se. Atenção, não estou a ver mais explosivos. Por acaso temos algum plano B? O Orca não pode fugir! Tem de haver algo que precisamos fazer! Cumprem! Podemos prender as cordas ao helicóptero! Ahh ! Achas que isso é seguro? Claro que não! Anda! Nessie! O que é que poderia correr? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tratem das vossas merdas noutra altura, ok? A presa, por favor. Vocês os dois? Sócios? Oh, tens uma memória de merda ou estás ainda mais desesperada do que eu pensava. Porra, hoje estou a ser atacado por todos os lados, não estou? Não fui eu que me rebaixei ao vender armas a rebeldes destrambilhados. Lá estás tu, hein? Lá estás tu. Sempre tão pouco ambiciosa. Achas mesmo que a minha ideia era trocar isto por munições? Estão nas tintas. Passa para cá, presa. Que pena. Vais perder o fogo de artifício. Não te volto a pedir. Ok. Apanha. Arma! Bons tiros. Obrigada. Um pouco de dispersão a mais, mas... Sai de cima de mim já. Pronto. Está bem. Importa-te que deu uma olhadela nisso? Sabes, um terço disso também é meu. Só recebes metade da Chloe. Ok. Eu sei que és nova nisto, mas estas coisas não funcionam assim. Vê isto como uma taxa pelo serviço. Nem pense. Espera lá um pouco. É uma bomba. O quê? Oh, meu Deus. O Asav trocou a presa por uma bomba. Fogo de artifício. E isto é enorme? Sim. As linhas de comboio atravessam a cidade. Pelo mercado. Vamos à cidade mais próxima. Avisar as autoridades. Já será tarde. Se isto explodir milhares, vão morrer. E... Isso é realmente terrível. Mas nós conseguimos o que queríamos. Eu... O quê? Não estás a pensar em ir atrás daquele comboio? É na boa. Então, tens um plano? Não me parece que isso seja um requisito nesta organização. Vais mesmo deixá-la fazer isto? Não, eu... Quero dizer, ela tem razão. Merda, eu não sei. Está bem? Isto não é a nossa luta. Tu própria o disseste. Mesmo que apanhes o comboio, é impossível desarmar a bomba. Pois é. Ótimo. Então nós avisamos as autoridades... Esta não é a nossa luta. É a minha luta. Se a bomba explodir na cidade, vai começar uma guerra civil, não posso virar as costas. Estou farta de virar as costas. Vais morrer. Eu vivo com isso. Ei. Guarda a minha parte da presa. Ok? Pelo simples não, certo? Que foi? Não me vais deixar aqui sozinho com ela. Sai! Não! Esse lugar é meu. É. Está bem. Eu sento-me cá atrás. O que foi? Ele foi incrível. Ele foi incrível. Ele foi incrível. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri